O que eu preciso. É muito mais fácil eu utilizar a internet para conseguir acessar as aulas. Assim eu posso otimizar o meu tempo. Eu assisto aulas online de algumas outras faculdades. Tem bastante site que dão cursos online. Eu já assisti algumas. É bem interessante. Acho bem mais fácil. Quando eu estava no colégio, eu estudava antes de vésperas de prova e estudava assim. Botava uma videoaula lá no YouTube, olhava, assistia a aula e falava pronto, já estou aprendendo conteúdo. Se eu vou procurar num livro, eu tenho que ler todo livro. Na internet não, eu pesquiso e já vou direto no que eu preciso. Bom dia. Meu nome é Marco Fisben, eu sou fundador do Descomplica, mas antes de ser fundador do Descomplica eu sou professor. Eu comecei a dar aula em 1997, já faz um bom tempo, já estou, como professor, completando 16 anos aí. Grande parte da minha vida adulta foi dando aulas. E nós temos uma obsessão e nós somos muito pragmáticos em relação a como encarar a educação no Descomplica, porque nós simplesmente pensamos em como resolver problemas. Não é sobre uma revolução, não é sobre o futuro, é simplesmente como resolver problemas reais. Eu estou voltando, eu cheguei três horas da manhã no hotel, estou voltando de uma cidadezinha bem pequena no estado do Ceará, que fica, na verdade, há três horas e meia de carro de Fortaleza, e lá fica muito claro que nós temos problemas reais para serem resolvidos. Problemas que vão muito além do futuro da educação ou de grandes revoluções, e sim como resolver problemas para pessoas reais que precisam de educação de qualidade. Nós somos muito pragmáticos nessa resolução e pensar em resolver problemas. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês agora é como é que é a nossa visão e como é que nós nos organizamos e pensamos em educação real para pessoas reais de hoje, não daqui a dez anos, mas em daqui a dez horas. Como é que a gente pode atingir essas pessoas todas. A educação hoje se tornou um pouquinho, principalmente a educação online, se tornou muito complexa. Eu recebi outro dia um framework de online education como esse, e eu passei mais ou menos 25 minutos tentando entender o que eu faço dentro desse framework. E nós estamos, eu estou há 16 anos fazendo educação, e eu mal consegui entender o que eu estou fazendo ali dentro. É muito importante que a gente consiga parar para pensar em como simplificar isso, e o nome descomplica, não vem à toa. Como é que a gente pode fazer as coisas simples? Como é que a gente pode entregar conteúdo de maneira muito objetiva? E o que nós fazemos, então, é simplesmente, aqui acho que estou tendo um pequeno probleminha para avançar, mas o que nós fazemos, não sei se vocês estão avançando aqui, mas o que nós fazemos é simplesmente pensar no conteúdo de maneira bastante objetiva, dividindo, obrigado, dividindo em quatro partes. A primeira parte é o conteúdo. O que nós temos que fazer em relação ao conteúdo? A segunda parte é em relação à distribuição. Como é que a gente faz esse conteúdo chegar na casa dos alunos? Como é que a gente faz esse conteúdo chegar, não só dentro de sala de aula, mas também fora de sala de aula? Não só dentro dos muros escolares, como também fora dos muros escolares? O terceiro ponto é como criar engajamento. Como é que a gente consegue fazer esse aluno voltar todos os dias, estudar mais? E se nós tivermos conteúdo, distribuição e engajamento, a performance vem naturalmente, a nota aumenta naturalmente, o aluno entra na universidade naturalmente. Nós pensamos nesses quatro pontos de um lado, e do outro lado, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, é importante pensar nos quatro principais atores que estão aí. E é muito comum esquecer um deles, ou esquecer dois deles, ou esquecer três deles. Nós pensamos em alunos, nos estudantes, nos professores, nos gestores, e nos pais. Eu venho aqui muito como professor, muito como gestor, para entender como é que a gente pode conversar com gestores, professores, para atingir alunos. E se nós temos de um lado conteúdo, distribuição, engajamento e aumento de performance, e nós temos do outro lado estudantes, professores, gestores e pais, nós conseguimos, então, passo a passo, começar, aí sim, a revolucionar a educação. Por onde nós resolvemos começar no Descomplica? Nós resolvemos começar dois anos atrás, focando um pouquinho mais nos alunos. Resolver problemas reais dos alunos. E um dos grandes problemas, e eu estou nesse espaço há 16 anos, é o problema de entrada na universidade. O Enem hoje, como muitos devem conhecer, muitos já ouviram, no mínimo, falar, é basicamente a única maneira de entrar numa universidade federal no Brasil. Esse é o sonho da maioria dos alunos. Não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, não só os famosos alunos de classe C dos grandes centros, mas também daqueles alunos que estão há três horas de carro de Fortaleza. O sonho é o mesmo. E o desafio é conseguir entregar esse conteúdo para todo mundo. São 7,2 milhões de alunos fazendo essa prova, são mais de 100 universidades recrutando através desse score, e o grande desafio é esse. Ficou muito difícil, ficou muito injusto entrar na universidade federal no Brasil. A gente sabe que, na prática, o que acontece é que alunos pagam fortunas por cursinhos, e esses alunos que podem pagar muito caro por cursinhos entram nas melhores universidades grátis, que são as federais. E os alunos que não podem pagar por esses cursinhos acabam tendo que pagar para as universidades. Isso se inverteu completamente. A nossa missão é essa. Como resolver esse problema real? Como ajudar esses alunos a entrar na universidade? Passo a passo, focando nos alunos, e o primeiro passo é o conteúdo. Como é que nós imaginamos esse conteúdo? Simplesmente pegando todo o conteúdo de ensino médio, que é o cobrado no Enem, e filmando numa grande biblioteca de vídeos pré-gravados, sempre de curta duração, sempre direto ao ponto. Nós começamos a filmar, dois anos atrás, teoria, começamos a filmar exemplos, começamos a filmar exercícios resolvidos, e ao longo dos meses tínhamos 100, 500, 1.000, 2.000, 4.000, estamos perto de 5.000 vídeos na nossa biblioteca. E nós entendemos que não só os vídeos pré-gravados têm o seu papel, mas para aumentar o engajamento, começamos também a fazer coisas ao vivo. Começamos a fazer o aluno voltar todo dia ao entregar conteúdo ao vivo. E depois que nós começamos a filmar a biblioteca, depois que nós começamos a fazer ao vivo, nós começamos a fazer mais e mais. Nós não paramos ali. Começamos a entregar conteúdo um pouco mais contextualizado e um pouco mais multidisciplinar. O que vocês estão vendo aí é um professor de geografia, um outro professor de biologia, que, no caso, é o Rubens Oda, que está aqui no Hangout, dando aula ao vivo nessa salinha ao lado, que é o nosso professor e o nosso diretor pedagógico. E eles estão viajando já faz alguns meses pelo Brasil no primeiro projeto, que era o projeto de biomas brasileiros. Então nós começamos a viajar pelo Brasil filmando a Mata Atlântica, que estava perto da gente no Rio de Janeiro, depois Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazônia. E não só entregamos o conteúdo de maneira altamente contextualizada no local, como entregamos o conteúdo de maneira multidisciplinar. Nós não levamos um professor. Nós levamos um de biologia, um de geografia, um de história, mais um ou dois professores locais, e conseguimos fazer a educação ser altamente contextualizada e imediatamente multidisciplinar. Não existe a biologia, ou a geografia, ou a história. O que existe é um conteúdo que tem que ser entregue contextualizado, multidisciplinar, em alto nível, onde o aluno estiver. E, com isso, nós conseguimos contar uma história muito melhor, porque o aluno parou, e o nosso aluno parou de estudar geografia. O nosso aluno parou de estudar biologia. Ele começou a ouvir histórias que faziam sentido para ele. E seguir essas histórias dentro dos nossos planos de estudo, o que a gente percebeu que funciona muito, muito bem. O nosso foco, então, é esse. Como é que a gente pode parar e o que a gente precisa criar em vídeos pré-gravados, em vídeos ao vivo, em vídeos contextualizados, em conteúdo multidisciplinar. O que nós precisamos entregar de conteúdo para conseguir resolver esse problema. E, quando eu digo entregar esse conteúdo para resolver esse problema, a gente chega na parte de distribuição. E o foco aqui é óbvio, não preciso dizer isso para vocês. O foco aqui é a internet, é a web. Nós simplesmente não paramos e esperamos que todos os alunos fossem entrar no www.descomplica.com.br e chegar até a gente. Ficou claro que nós precisávamos estar onde os alunos estão. E acho que a maioria de vocês já sabe onde os alunos vão estar e qual vai ser o próximo exemplo aqui, que é claro que é o YouTube. Então, nós começamos a colocar conteúdo no YouTube, primeiro pré-gravado, depois ao vivo, e começamos a ver que isso funciona sim, e funciona muito bem. Mas se o nosso foco é em resolver problemas reais, nós não podemos parar nem aí. Nós começamos a entregar conteúdo em bancas de jornal, vídeos em bancas de jornal. E nós, em alguns meses, percebemos que nós conseguíamos, em lugares a 250, 300 quilômetros de Fortaleza, sem estrutura de internet, vender aproximadamente 150 mil DVDs, porque o conteúdo em vídeo funciona. E nós precisamos, então, encontrar a mídia que vai encontrar esse aluno onde ele estiver. E nós continuamos fazendo isso com o Mobile, temos um projeto bastante interessante, e chegamos de zero a um pouquinho mais de 200 mil alunos, também em alguns meses, entregando conteúdos de qualidade e fazendo uma distribuição que faz sentido para o aluno. De novo, corroboro muito com a fala anterior, a tela boa é a tela que está na mão do aluno, é a tela que está disponível para o aluno. E é importante, é muito claro para a gente que nós precisamos estar em todas essas telas. De novo, e eu reforço esse problema, e nós somos muito pragmáticos em relação a isso. Não se trata aqui, eu como professor me sinto um representante dessa comunidade, com tanta gente mexendo em educação aqui, vamos falar um pouquinho menos sobre o que é o futuro da educação, e vamos falar um pouquinho mais sobre como resolver problemas reais, de pessoas reais, que precisam da gente agora. E se nós entendemos como fazer conteúdo, e fomos aprendendo como distribuir esse conteúdo, o que se tornou absolutamente natural depois disso foi como engajar esses alunos. E a ideia de engajamento, muitas vezes passa por muitos algoritmos, e muita tecnologia, e muita coisa, quando, na verdade, para a gente, de maneira muito simples, muito descomplicada, é como é que nós podemos fazer os alunos se divertirem. Eu sou, antes de qualquer coisa, professor de cursinho. Para mim, aula boa é aula em que todo mundo se diverte, é aula em que você consegue sair leve, rindo. O feedback que nós queremos receber sempre, e o feedback que nós gostamos de receber, é o feedback do tipo, caramba, pela primeira vez eu ri numa aula de matemática. Eu nunca pensei que biologia pudesse ser divertida. Eu nunca pensei que eu pudesse entender química de maneira tão fácil, tão leve, tão bacana. Então, engajamento, é claro que passa por algoritmos, é claro que passa por ensino adaptativo, é claro que passa por tecnologia. Mas acho que, às vezes, nós pulamos algumas etapas mais básicas, como como fazer o aluno se divertir com uma aula solta, com uma aula bacana. E depois, claro, como colocar um componente tecnológico em cima disso, para dentro desse conteúdo divertido, desse conteúdo leve, dentro desse conteúdo que engaja o aluno, fazer ele poder navegar com maior facilidade, e de maneira mais personalizada. E eu vim aqui compartilhar a nossa visão, e a nossa visão é essa, pensar em conteúdo primeiro, pensar em distribuição primeira, e depois pensar um pouquinho de tecnologia. Vamos fazer uma coisa, uma coisa de cada vez. É mais fácil entregar conteúdo assim. E se você consegue fazer o conteúdo ser completo, se você consegue fazer o conteúdo ser ao vivo, se você consegue fazer o conteúdo ser divertido, automaticamente você consegue fazer com que o aluno seja engajado. E nós conseguimos, em aulas ao vivo, e nós temos aí um exemplo com dois professores, um de história e um de geografia, o de história, nesse momento está em Juazeiro do Norte, apresentando o Descomplica, e apresentando o conteúdo de educação online, lá em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Nós temos um projeto com o estado do Ceará como um todo. Na verdade, o estado inteiro está matriculado com a gente, são 300 mil alunos, 25 mil professores. Esse é um case de educação muito interessante que nós estamos construindo com o governo do estado de lá. E ele está lá, o Renato, que é o professor da direita, o professor de história, está lá explicando um pouquinho de como as coisas funcionam, bem no interior. Juazeiro não é tão interior assim, mas não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro. E com um pouco de cuidado na diversão, um pouco mais de cuidado em construir engajamento e fazer coisas ao vivo, nós chegamos a dar aula para 100 mil alunos ao mesmo tempo, num dia de aula. Isso foi ano passado, o Descomplica era bem menor, o Descomplica tem dois anos. No primeiro ano, nós atingimos mais ou menos 500 mil alunos, em 2011. Ano passado, em 2012, nós atingimos mais ou menos um milhão e meio de alunos. Esse ano, a gente espera atingir bem mais. E nós chegamos a dar aula ao vivo para 100 mil alunos num dia só. Isso é construir conteúdo de qualidade, conseguindo distribuir isso direito, engajando esses alunos. E se você consegue fazer isso, você consegue resolver o problema. Você tem um passo muito grande na resolução desse problema. E se você pensa que performance vem no final e que performance vai ser um problema a mais, na verdade, a boa notícia é que com conteúdo bem feito, bem distribuído e engajador, a performance vem sozinha. Ela vem automaticamente. Pensa no conteúdo, pensa na distribuição, pensa no engajamento, a performance vem sozinha. Para dar um exemplo com alguns números nossos que eu gostaria de compartilhar, a última pesquisa que nós fizemos foi com 500 mil alunos. Desses 500 mil alunos, 94,1% consideravam esse conteúdo excelente ou muito bom. 78% teve média acima da média nacional no Enem. E aproximadamente 100 mil alunos foram aprovados. Aproximadamente 100 mil alunos foram aprovados num projeto que simplesmente pensa no que é mais importante para o aluno. Como entregar o conteúdo de qualidade, como estar onde ele tem que estar, como ser divertido. É mais simples do que parece gerar impacto na educação. E eu queria terminar aqui, na verdade, é só uma conversa até razoavelmente curta, eu gosto de um modelo um pouco mais dialógico, e é bastante interessante porque nós estamos aqui discutindo o futuro da educação, pensando na educação de uma maneira absolutamente tradicional, num monólogo, numa palestra expositiva. Claro que está sendo transmitido ao vivo pela internet, mas eu estou parado, vocês estão sentados, olhando para mim. Então, essa é uma educação que eu gosto sempre de tentar traçar um paralelo. Existe uma educação tradicional que funciona. Isso funciona. Vocês tiveram boas educações tradicionais. O nosso grande desafio é levar isso para muita gente. Esse é o desafio na nossa cabeça. Essa é a nossa missão. É levar uma educação que funciona para muita gente. E eu vou terminar um pouquinho mais cedo, inclusive, do que os meus 20 minutinhos. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Eu queria conversar um pouquinho. Porque educação é conversa. Educação é diálogo. Pensar na educação é dialogar. Isso aqui se chama Think Education, não é Listen to Education. É pensar e falar. Então, eu estou terminando um pouquinho mais cedo. Eu queria terminar com uma frase que é difícil. É uma frase que é bastante complexa. O Foucault, que é um cara que eu gosto muito, e eu demorei um tempo para entender isso, como é que eu poderia adaptar isso para o que a gente faz, não descomplica. É que o impossível não é a vizinhança das coisas que eu listei aqui. Eu listei muitas coisas aqui. Eu listei gravado, eu listei ao vivo, eu listei vídeo, eu listei internet. A vizinhança dessas coisas, a ideia dessas coisas, ela é muito simples. O difícil, o grande desafio é criar esse lugar em que todas essas coisas que eu listei estejam juntas e sejam possíveis. Tudo o que a gente fala aqui, na nossa cabeça, é possível. O desafio é criar os locais em que todas essas coisas coexistam. Eu acho que todos aqui pensam em educação. Todos aqui pensam juntos em educação. E todos aqui têm que, a partir de agora, pensar em como juntar tudo isso, como fazer tudo isso coexistir. Com o objetivo que, embora existam objetivos de negócios que são claríssimos e nós não somos uma non-profit, o Descomplica é uma empresa for profit e que, sem dúvida nenhuma, tem investidores e que é um negócio sim. Mas o grande desafio aqui é pensar em como gerar impacto hoje. Não daqui a dez anos, mas daqui a dez minutos. Obrigado. Eu queria, na verdade, eu tenho cinco minutos e eu gostaria de discutir coisas com vocês. o que passou na cabeça de vocês. Se ninguém tiver absolutamente nada para falar, eu volto para a minha cadeira. Se alguém tiver alguma coisa para falar, eu vou adorar ouvir. Obrigado. Alguém? Eu queria que você citasse um pouco melhor como é o modelo de negócio do Descomplica. Então, como se gira a defeita, como vocês fazem o modelo de distribuição e até de alcance das pessoas? Tão simples quanto o modelo de assinatura. Nós fizemos muitos testes com on-demand, com on-click purchase e com um conteúdo bem granular ou então um conteúdo mais solto ou por módulos. E nós, no final das contas, entendemos que a maneira mais fácil de levar isso para o aluno é a maneira mais fácil de ele entender o consumo e pagamento por educação que é pagar uma mensalidade. Então, nós fizemos muitos testes quando nós lançamos e acabamos chegando à conclusão que o mais fácil de explicar é o modelo que o aluno já está acostumado. Ele vai pagar uma anuidade, uma mensalidade, e vai pagar uma assinatura para ter acesso total e restrito ao conteúdo. Nós até temos, falando um pouquinho sobre o modelo de negócio, bastante conteúdo grátis. Nós temos aí 350, quase 400 vídeos grátis numa biblioteca de quase 5 mil vídeos. Nós damos algumas aulas ao vivo, mas o aluno vai ter que pagar para ter aula ao vivo todo dia e no sábado. E nós temos algumas poucas monitorias soltas, mas ele vai ter que pagar para se inscrever em qualquer monitoria. Então, existe, sim, bastante conteúdo grátis, sem dúvida nenhuma. Mas o modelo de negócios é um modelo de assinatura, porque nós entendemos que essa é a maneira mais fácil para o aluno entender o consumo do conteúdo. Ele paga uma mensalidade, que é como ele está acostumado a fazer. E mesmo para atingir comunidades mais distantes, mais carentes? Aí nós buscamos um modelo um pouquinho diferente, que é um modelo, na verdade, de parcerias com instituições ou até com o governo. Tem alguns institutos que trabalham muito com a gente, tem vários institutos fazendo um excelente trabalho no Brasil. Não sei quantos representantes eventuais teremos aqui hoje, aqui na plateia, mas poderia citar facilmente o Instituto Natura, a Fundação Lehmann, o Unibanco, e todos pela Educação, e por aí vai. E nós temos, nós trabalhamos juntos com alguns deles para levar isso para comunidades um pouquinho mais carentes. Mas nós precificamos justamente para conseguir chegar até nessa comunidade mais carente. nossa precificação, numa mensalidade, é uma precificação, só para te dar um exemplo claro, se o aluno paga, no início do ano, paga um plano anual, ele paga menos de 5 reais por mês. Então, nós precificamos justamente para chegar em todo mundo que a gente quer alcançar. A gente fica brincando muito que Rio e São Paulo é muito bacana, eu estou há 17 anos dando aula para alunos ricos do Rio e São Paulo, e a gente simplesmente não se importa com eles. eles estão bem cuidados, eles têm coisas para resolver o problema deles. Mas, eu também tenho uma pergunta, quando você fala que o ensino tradicional funciona, você acha que ele funciona só em algum... é uma forma de entrada para a educação em uma população que tem uma demanda reprimida, ou você acha que funciona também ainda nas mais evoluídas? Em relação ao ensino tradicional, de novo, essa é a minha visão, acho que não existe certo e errado, cada um vai construir a sua própria visão de trabalho. Eu acho que existe uma educação tradicional que funciona muito bem, você pode pagar uma escola de muito alta qualidade em São Paulo, fazer uma universidade de altíssima qualidade, e ser um grande executivo de uma empresa tendo a sua carreira inteira acadêmica dentro de instituições tradicionais. E nós podemos dizer que sim, mas que a maioria, todos nós aqui podemos nos considerar uma audiência bem-sucedida, que teve 99% dos casos exposta à educação tradicional. Existem problemas de escala da educação tradicional. É complicado você pensar que você vai colocar todos os milhões de alunos do Brasil sentados em cadeiras tradicionais, em sala de aula, tendo os melhores professores possíveis. Então, nós precisamos entender como se complementar à educação tradicional. Nós encaramos esse desafio assim. Ontem, eu estava lá naquela cidade no Ceará, passamos por três cidades no mesmo dia, tentando entender, tentando ouvir quais são, o que o professor em sala de aula no interior do Ceará não consegue fazer. E o que ele consegue fazer? Porque algumas coisas ele consegue fazer. Os alunos, eles se organizam para estudar juntos. Os professores ajudam a essa educação a continuar. Então, nós fomos com ouvidos muito abertos, eu sou professor, eu gosto de falar, grande desafio para mim só parar e ouvir, mas nós fomos com ouvidos muito abertos para entender o que funciona. E muitas coisas funcionam. E tentar fazer com que o Descomplica fosse absolutamente complementar. E aí sim, o online eu vejo muito, muito, muito como um complemento perfeito para algumas coisas que funcionam em sala de aula. Então, acredito que existe hoje uma educação que funciona, principalmente em grandes centros, e principalmente com um preço razoavelmente alto. E o nosso trabalho é fazer a educação que não funciona tão bem fora dos grandes centros, fora dos grandes centros, elevar muito a qualidade fazendo o complemento, entendendo o que não está conseguindo ser feito ali e entregando online o que não pode ser feito. Com um grande desafio de não passar por cima do professor. De novo, e aí é muito claro para a gente, até porque eu sou professor, então é difícil não pensar assim. Eu preciso pensar em o que eu posso fazer para ajudar o professor, para complementar o professor a ajudar o aluno. E a missão do professor, e às vezes isso parece muito duro visto de fora, é uma missão muito clara. Quando você vai para o interior, os professores se esforçam muito, dando um exemplo muito pontual. É muito comum encontrar no interior professores que pagam para os alunos, por exemplo, deslocamento para fazer prova. Porque eles moram muito longe, tem o Enem, e eles não vão fazer prova porque o lugar de prova fica a uma hora de ônibus. Ou então que vão de carro passando para pegar alunos para tirar o CPF. E os professores fazem isso. Eles vão, eles combinam um dia, passam de carro na casa de vários alunos e levam todos eles para tirar o CPF. Então, a ideia de que nós paramos, nós temos que ficar aqui pensando no futuro da educação sem conversar com o professor e entender o que está faltando, é uma ideia que, para mim, não faz o menor sentido. Então, nós gostamos muito de sentar para conversar dentro da educação tradicional o que você consegue fazer. Tem muita coisa que eles conseguem. E o que você não consegue? É ali que a gente atua. Mas é claro que essa é uma visão absolutamente pessoal, não é? Por favor. Nós medimos tanto em assessments pontuais, no site, fazendo vídeos, exercícios, vídeos e exercícios, tentando entender a melhoria da performance. E agora está no roadmap para o ano que vem colocar uma plataforma com um pouquinho mais de tecnologia, algoritmos de recomendação e de predição um pouquinho mais robustos. O Descomplica é jovem, são só dois anos, então, o nosso principal componente e foco inicial era conteúdo. Agora a gente tem um roadmap para o próximo ciclo, que é colocar muito mais tecnologia e aí na prática algoritmos de recomendação e predição, que a gente vai colocar agora com esse sexto projeto para o ano que vem e contratando pesquisas. Todo final do ano nós contratamos um instituto e fazemos uma pesquisa bastante robusta, bastante cuidadosa com a nossa base de alunos durante quase dois meses. São várias ondas de perguntas e pesquisas e ao longo desses dois meses nós vamos fazendo essa avaliação. Tanto uma avaliação própria de percepção da qualidade, de percepção de melhoria, porque tem muito isso, mexer com o horizonte do aluno. Eu não preciso convencer um aluno, mesmo de classe C ou de classe D do Rio, de São Paulo, que ele tem que fazer o vestibular e ele pode ser médico. Ele sabe disso. Esse horizonte existe, mas para um aluno do interior eu preciso convencê-lo de que ele tem que fazer a prova porque, sim, ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro. Então, existe esse trabalho que a gente faz também de criação desse horizonte e aí a gente precisa conversar com os pais, a gente faz reunião com os pais e os alunos, porque os pais e os alunos começam, dependendo do lugar, a forçar os alunos mais velhos a saírem da escola, porque eles já podem começar a trabalhar. Então, a primeira reunião que nós fazemos sempre é com os pais e os alunos, tentando convencê-los a acreditar na gente que existe um futuro um pouco mais amplo e mais interessante para eles. Mas, voltando para a sua pergunta sobre a pesquisa, é basicamente assim, pesquisa de melhoria de performance no dia a dia do consumo de conteúdo, vídeo e exercício, a gente vai medindo isso. E, no final do ano, antes dos alunos fazerem o Enem, nós começamos a pesquisa, eles seguem, eles fazem o Enem, sai o resultado, essa pesquisa dura um tempo até a gente medir o resultado final. A gente sempre contrata um estudo de pesquisa bem conhecido para fazer essa pesquisa para a gente. Bom dia. Eu queria saber um pouquinho sobre personalização do estudo. Você, falando um pouquinho do Enem, imagino que vocês definam o conteúdo com base nisso e também com os professores. Mas, como fica a escolha do aluno do conteúdo? Na verdade, a personalização tem algumas ondas. Desde a personalização mais básica, que é um tipo de personalização em que, se eu tenho uma biblioteca disponível, se o aluno pode escolher que vídeo ele quer assistir, que vídeo ele quer pular, que vídeo ele vai assistir dez vezes, esse é um primeiro passo pequeno, mas é um primeiro passo para a personalização. Então, além disso, além de ter a biblioteca disponível, nós fazemos planos de estudos diferentes, que podem ser planos de estudos. E aí, vamos descrever o passo a passo. Planos de estudos de dez semanas, quinze semanas, trinta semanas, sessenta semanas. E o aluno pode escolher qual plano de estudo ele vai, entre aspas, se matricular, qual plano de estudo ele vai seguir. Nós temos também, como tirar dúvidas, tanto online, quanto em aulas, como em monitorias. E nós podemos, nas monitorias, principalmente nas monitorias, que é um máximo de 30 alunos, indicar para os alunos que caminho ele tem que seguir. O monitor ali, ele atua, claro, como um entregador de conteúdo, mas ele atua também um pouquinho como, de acordo com essa tua dúvida aqui, você teria que dar uma olhada naquele vídeo ali. Então, essa orientação existe. E é claro que isso caminha para um próximo passo, que é um passo que a gente está implementando agora, que nós não temos ainda, não descomplica, que é um algoritmo de tecnologia para fazer essa personalização. tanto a parte de predição quanto a parte de recomendação. Algoritmos podem fazer isso bem. E nós estamos justamente no meio de um projeto de implementação desse agora. Então, acho que tem vários passos para personalização. Personalização de conteúdo não é só algoritmo. Tem muita coisa que vem antes do algoritmo para poder personalizar o conteúdo, até porque você precisa ter o conteúdo para poder indicar um conteúdo. Então, nós gostamos de fazer as coisas passo a passo. E nós fomos andando nesses passos, e agora nós estamos quase no último deles, que é começar a implementar os algoritmos. Acho que tem que ser uma coisa de cada vez, e o descomplica tem só dois anos. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Oi, Marco. Seguindo a sua fala da tela mais importante, a tela que está na mão do aluno, eu queria saber, do ponto de vista de desenvolvimento de negócio, o quanto você fica refém hoje, seja da tela ou seja da infraestrutura de web que tem dentro da região onde você está indo lá na cidadezinha do interior da Bahia. Na verdade, de certa maneira, sim, nós ficamos um pouco, originalmente, ficávamos um pouco reféns, e é por isso que nós fomos, conforme o tempo foi passando, nesses últimos dois anos, tentando entender como distribuir esse conteúdo. Então, o conteúdo era inicialmente só pré-gravado, depois ele foi pré-gravado e ao vivo, mas ele ainda era internet, depois nós começamos a fazer mobile, em parceria, enfim, com uma empresa, entendemos que isso fazia muito sentido. O grande desafio é convencer, e eu não sei se tem algum representante das operadoras aqui, é convencer as operadoras que elas precisam fazer um pouco mais para a educação mobile de fato funcionar, e não só vender mensal, semanal de SMS, precisa de um pouquinho mais, além de um cash call, que as operadoras gostam tanto. E nós começamos a fazer até banca de jornal, porque nós entendemos que a gente podia pegar aquele conteúdo, colocar no DVD, entregar, e depois nós fomos perceber, nós vendemos, enfim, não tem problema abrir esses números, quase 200 mil DVDs em alguns meses, ano passado, rápido, no Nordeste, esgotou, todos os DVDs que nós mandamos para várias cidades do Nordeste, não sabia nem saber dizer nem quanto a gente venderia, porque esgotou em várias cidades lá, e em São Paulo, claro, que não venderam também, porque em São Paulo os alunos vão para a internet. Então, eu acho que é isso, eu acho que é pensar um pouquinho em como é que a gente distribui isso. Se o teu objetivo é chegar no aluno, o nosso objetivo não é revolucionar a educação pela internet, esse não é o nosso objetivo, o nosso objetivo é impactar a qualidade de vida do aluno. se para impactar a qualidade de vida do aluno eu preciso entregar conteúdo de qualidade e eu preciso ter um site e eu preciso colocar vídeo no YouTube, maravilha, vamos fazer isso e fazemos. Mas o nosso objetivo não é revolucionar a educação pela internet. Então, nós entendemos que precisávamos vender, sim, coisas em banca de jornal, precisávamos vender, sim, coisas por mobile, que embora pouco robusto e nós fazemos críticas duríssimas ao projeto que nós mesmos temos, porque nós somos professores e, caramba, eu queria fazer tão mais do que a gente está fazendo, isso é muito melhor do que nada, isso é muito melhor do que nada. Entregar alguma coisa para um aluno que pode eventualmente fazer ele acreditar que ele agora tem um material, isso muda muito a vida dele, muda muito a percepção, faz ele ir fazer a prova, faz ele estudar um pouquinho mais, faz ele buscar outros meios, esse é o nosso objetivo. E aí, de maneira resumida, são esses três meios que banca de jornal não é sexy, como modelo de negócios, mas eu poderia dizer não é sexy, mas vende, mas nem esse é o ponto, o ponto é não é sexy, mas entrega conteúdo, esse é o nosso objetivo. Obrigado.